Ou vou reto? Não, vira pra cá Mãe, se tu tá filmando, tu não pode mexer a câmera muito rápido Faz movimentos bruscos, o povo fica enjoado enquanto tu tá vendo a tontura Não, eu tô pegando só sacode, às vezes... Bem assim, ó mãe Não precisa ficar apertando o botão Ah, não? Você aperta pra ligar e você aperta pra desligar Quando vira verde, aí tá desligado Virou muito rápido Virei rápido Olha só, olha só Olha a casa ali na corrente Vem devagar Vamos vir aqui É, chega, né? Chega Aperta no vermelho de novo, para desligar